Geral aí ó, aqui em cima do trio Aqui em cima do trio, tem um fio de alta tensão Aqui em cima do trio, vai! Aqui em cima, tira o pé do chão, vai! Alta tensão, alta tensão, alta tensão Alta tensão, alta tensão, alta tensão Alta tensão, alta tensão Chora a viola, lançarou! Igor Gravações Igor Gravações ponto net Ponto br Aqui em cima do trio, a novinha tá com tensão Aqui em cima do trio, vem a sob-vianácuda com tensão Aqui tensão, aqui tensão, aqui tensão Etta, 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 foi! Aqui tensão, aqui tensão, aqui tensão, aqui tensão Eu vi a novinha na frente do paredão Eu falei, rato paredão Essa novinha na frente do paredão E essa situação, essa situação, olha só Jora a viola, tarô, aí ó Aqui no Uga Uga a novinha tá com desão Aqui no Uga Uga Aqui no Uga Uga Cadê o dedinho da maloca? O dedinho da maloca, o dedinho da maloca Vem, vem, foi Aqui no Uga Uga Adeus, pagodão Aqui no Uga Uga Aqui no Ugo Adelson pagodão misturado Quem gostou grita oi Essa novinha é bipolar, presta atenção moço O coração é de gelo, mas o rabo é de fogo Mas o rabo é de fogo, mas o rabo é de fogo É aquela mulher que ao mesmo tempo que ela tá brigando com o cara Daqui a pouco ela tá de boa Aquela mulher bipolar, aquela mulher maluca Que ela tá de boa, daqui a pouco ela, do nada, quer ir pra casa Ao mesmo tempo ela quer ir pro shopping Ao mesmo tempo ela quer ir pro paredão Ao mesmo tempo ela tá amando O cara fala, respeito você, meu amor E respeito você Aí quando você dá as costas, ela tá na frente do paredão Aí eu falo assim, ó O coração é de gelo, mas o rabo é de fogo 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 Chara a viola, tá? Chara a viola Essa novinha é bipolar Presta atenção moço O coração é de gelo Mas o rabo é de fogo O coração é de gelo O coração é de gelo Simplesmente ela fala pra ele assim, ó Eu vou pro meu paredão porque meu coração é de gelo E o seu rabo é de fogo Ela se separou do cara Simplesmente ela mandou um WhatsApp pra ele Meu coração é de gelo Meu coração é de gelo Mas o rabo é de fogo O coração é de gelo Mas o rabo é de fogo 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 Aguarda os próximos capítulos Adeus, um pagodão É sério, essa música fala a realidade, psico Psico, rato, som, toda rapaziada, paridão Alcione, paridão Essa música fala a realidade A mulher tá casada com o cara Ela quer sair com a amiga, né? Eu posso sair com minha amiga hoje? Aí o cara, não, você não vai pra lugar nenhum Você não vai sair pra lugar nenhum Aí ela fala assim pra ele, ó Se separa dele Aí ele fica atrás da mulher Brigando com ela porque ela tá no paredão, Simão Simplesmente ela fala pra ele assim, ó Meu coração é de gelo Mas o rabo é de fogo Mas o rabo é de fogo O rabo é de fogo Mas o rabo é de fogo Sucesso! 071 92312255 O rabo é de fogo Mas o rabo é de fogo Quem já separou esse ano aí, bota a mão pra cima 2017 GRV Modas Amanhã você vai, se ele ficar brigando com você Porque você tá indo pro paridão Você fala pra ele assim, ó Meu coração é de gelo Mas o rabo é de fogo 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 E na porra da piscina, só mulher pelada Tem bebida pra beber, tem comida pra comer E no final da festa todo mundo Bebida pra comer, tem bebida pra beber E no final da festa Bebida pra beber, tem comida pra comer E no final da festa Bebida pra beber, tem comida pra comer E no final da festa Porque na casa do magnata, a mulher não passa fome De dia ela come linguiça, e de noite a linguiça te come De dia ela come a linguiça, e de noite a linguiça te come De dia ela come a linguiça, e de noite a linguiça te come De dia ela come a linguiça, e de noite a linguiça te come De dia ela come a linguiça, e de noite a linguiça te come De dia ela come a linguiça, e de noite a linguiça te come De dia ela come a linguiça, e de noite a linguiça te come De dia ela come a linguiça, e de noite a linguiça Mandaram fazer putaria desse jeito, meu Gostou, Lambrão? Porque na mansão do Magnata Tem bebida pra beber Tem churrasco pra comer Mas no final da festa Tem bebida pra beber Tem comida pra comer Mas no final da festa Na casa do Magnata A mulher não passa fome De dia ela come a linguiça De noite a linguiça te come De dia ela... Eita! De noite a linguiça te come De dia ela come a linguiça De noite a linguiça te come Na casa do Magnata Bateu uma cachaçada Bateu uma cervejada Bateu uma cachaçada Na morra da piscina Só mulher felada Tem comida pra comer Tem bebida pra beber Mas no final da festa Mas no final da festa A novinha não passa fome De dia ela come a linguiça De noite a linguiça De noite a linguiça te come De noite a linguiça te come Aguarda os próximos capítulos O Magnata faz O Magnata faz A galera faz A novinha faz E o Drim bateia A maloca faz A galera faz Joga a mão pra cima O Magnata faz O Magnata faz O Magnata faz O Pagnata faz, o Pagnata faz, o todo mundo faz O Pagnata faz, o Pagnata faz, cantando o mundo faz O Pagnata faz, o Pagnata faz, a galera faz O que o Magneta faz? Paga a palpa, Pepe Cadela Ela senta bem gostoso Desse jeito na favela Paga a palpa, Pepe Cadela Paga a palpa, Pepe Cadela Paga a palpa, Pepe Cadela Agora tem aquela mulher que fica só assim no paredão Olhando pra novinha que dança pra caralho Aquela novinha que dança pra caralho no paredão Quem é que mete dança no paredão? Bota a mão pra cima Aquela que mete dança de verdade E a Zé Calcada fica assim olhando assim Aí fica falando com o amigo assim Adelso, um pagodão Não dança porra nenhuma Aí o magnata fala assim Vaga, papa, pepe, cadela 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 Vem, miséria, vem Vem, miséria, vem Vem, miséria, vem Tem que chegar essas porra Vem, miséria, vem Vem, miséria, vem Vem, miséria, vem Tem que chegar essas porra Vem, miséria, vem Vem, miséria, vem Igor, gravações, ponto net Vem, miséria, vem Vem, miséria, vem Aguarda os próximos capítulos GRV Modas Vem miséria, vem Vem miséria, vem Vem miséria, vem Tem que xingar essas burras Vem miséria, vem Vem miséria, vem Vem miséria, vem Tem que xingar essas burras Desse jeito na favela Senta a coxo da favela É agora bebê, vai, vai, vai Paga a popa, pepecadela 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 Sucesso! Magnata tá trazendo mais um ritmo novo Magnata tá trazendo mais um ritmo novo Que vai bagunçar tua tcheca Encher teu corpo todo Que vai bagunçar tua tcheca Encher teu corpo todo Se com roupa tu é gostosa Imagina a pelada Imagina a pelada É agora, novinha! Vai sentando na vara Vai quicando na vara Vai sentando... Vem cinco, só! Vai sentando na vara Vai quicando na vara Vai sentando... Senta na minha, senta na minha, mamá! Vai quicando na vara Vai sentando na vara Vai quicando na vara Vai sentando na vara Quicando na vara Vai sentando na vara Vai quicando na... Vai swing! Magnata tá trazendo mais um ritmo novo Que vai bagunçar tua tcheca Encher teu corpo todo Se com roupa tu é gostosa Imagina a pelada Imagina a pelada É agora, vai, vai, vai! Vai sentando na vara Tá quicando na vara, tá sentando na vara Tá quicando na vara, vai sentando na vara Na alfinha você diz que tá contente Não abandona, vira o da gente No huga-huga com o braço tudo imoral Aqui na favela você vai sentar no poe Aqui na fa... Chama ela, chama ela, chama ela Vem salabim, vem salabim, vem salabim Vem salabim, vem salabim, vem salabim Joga na characa por cima de mim Vem salabim, vem salabim, vem salabim Joga na characa por cima de mim Vem salabim, vem salabim, vem salabim Família PCR é um bicho Vem salabim, vem salabim GRV Moda, ex Ô, na alfinha você diz que tá contente Não abandona, vira o da gente No huga-huga com o braço tudo imoral Aqui na favela você vai sentar no grau É agora, 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 vai, vai Oi! Desça-na-me, desça-na-me, vai mãe, vai mãe Joga na characa por cima de mim Desça-na-me, desça-na-me, desça-na-me Desça-na-me, desça-na-me Segura baixinho, segura baixinho aí, meninas Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah No paredão Chama a amiga no paredão, chama ela Chama ela no paredão, chama ela no paredão Empina a bunda em cima do paredão Empina a bunda em cima do paredão, isso, isso Ah, tal, tal Vá, 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 vá Pincis sons Pincis sons Ah, eu tô com a maluca Ah, tô fechado com a favela Ah, tu fechado com a maluca Ah, aí, ó Tal, tal E fila, menina, sé, agora, agora Tem Kita, em Kita, em Kita, em Kita Tepina, em Kita, em Kita Tepina, em Kita, em Kita Quem gostou grita oi O chão é o cordão de um iPhone 7 Rupa do momento, sapatinho da camisté Conquista ela ou saber o que eu te digo Nem tem que ser malhado Mas tem que ter dinheiro pra atender os seus pedidos Se tá duro não encosta, que ela explora e escalda tudo Adelson Pagodão, estourado Não gosta de homem Sereca de luz Sereca de luz Bota a nota de 100 pra cima Sereca de luz Sereca de luz Ela não gosta de homem G-R-V-Modas Não gosta de homem Os arxonel cordão de ouro iPhone 7 Rupa do momento, sapato da camisté Comentro, estourado tu Vou saber o que eu te digo Nem tem que ser malhado Nem tem que ser murnido Mas tem que ter dinheiro pra atender os seus pedidos, bebê Se tá duro, não encosta, queres maniscar, dá tudo Sereca de luz, sereca de luz Não gosta de homem liso, nem gosta de homem duro Sereca de luz, sereca de luz Não gosta de homem liso, nem gosta de homem duro Sereca de luz, sereca de luz Não gosta de homem liso, nem gosta de homem duro Sereca de luz, sereca de luz Quem gostou grita, briga de mulher Briga de mulher Parou, parou, parou Piroca bem gostosa, senta nem quem quer Brilha de mulher Sentar em uma piroca, você não quer Briga de mulher Briga de mulher Briga de mulher Briga de mulher Sentar na minha piroca, ninguém quer Briga de mulher Briga de mulher Adeus, um pagodão Apaga a luz Segura esse assinal Eu não pedi pra tu tirar, tira da boquinha, botar no pitinho Tira do pitinho, botar na reguinha, botar na reguinha, botar no pitinho Eu não pedi pra tu tirar, tira da boquinha, tira do pitinho, botar no pitinho Só pra dar o clima Só pra dar o clima Jantar, a luz de vela, pra subir sua autoestima Um isque hoje adora E um beque bacana Hoje a noite é nossa e eu vou te levar Oi, no escurinho cê pede Ou no claro você reclama Apaga a luz e toma 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 É agora, é agora, é agora Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Só pra dar o clima, só pra dar o clima Jantar a luz de vela, subir sua autoestima Um whisky, um chandó e um beck bacana Hoje a noite é nossa, eu vou te levar pra cama Escuro você pede, tão claro você reclama Apaga a luz e toma, toma Vai, 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 vai Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma Que é isso, hein? Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Quem sabe canta, são vocês, Que não via Ai, ai, ai Hoje as cutia de macho Com peru no pai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Hoje a Zuti anima se o compiro do par Ai, 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 ai Faixinho, olha só, meninas! Xeraquinha Maldosa! Xeraquinha Maldosa, xeraquinha do mal Quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, quebrou, quebrou o bar Quebrou, quebrou, quebrou Aí meninas, olha só! Ai, 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 ai Hoje as futeani machucam o peru do bar Machuca ele, machuca ele, machuca ele, machuca ele Hoje as futeani machucam o peru do bar Achuca o peru do bar A equipe batedeira é o terror da engordadeira A novinha fica louca, pede pente a noite inteira Equipe batedeira é o terror da engordadeira A novinha fica louca, pede pente a noite inteira O passinho é muito fácil, é dormir na batedeira O passinho é muito... Olha a mocinha, olha a mocinha Vai na batedeira, vai na batedeira, vai na batedeira Vai na batedeira, vai na batedeira, vai na batedeira Vai na batedeira, vai na batedeira, vai na batedeira Vai na batedeira, olha no pente, olha no pente Vai no pente, olha no pente, olha no pente da batedeira Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Os meninos Terror da igual madeira A equipe batedeira Terror da igual madeira Novinha fica louca Pede frente a noite inteira A novinha fica louca Pede frente a noite inteira A na batedeira 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 Chora a viola, chora a viola, chora a viola No passinho da maloca e também na batedeira No passinho da maloca e também na batedeira No passinho da maloca e também na batedeira No passinho da maloca É agora, é agora, é agora, vai, vai, vai Vai na batedeira, vai na batedeira É o gato Vai na batedeira, vai na batedeira Vai na batedeira, vai na batedeira Vai na batedeira, vai na batedeira Adeus, um pagodão Vamos cavar com essa putaria de briga de mulher aqui Vamos cavar com essa putaria Mano, o John falou pra mim Quem vai mandar pra ela? Mano, o John falou pra mim Quem vai mandar pra ela? Tu não é uma princesa Tu menos Cinderela Tu tá no baile de favela Adeus, um pagodão Estudado A mulher que não deu certo ao chão tem o rabo pôde Dança a porra da xereca Porra da xereca Mano, o John falou pra mim Quem vai mandar pra ela? Mano, o John falou pra mim Quem vai mandar Tu não é uma princesa Muito menos Cinderela Tu não é uma princesa Muito menos Cinderela Juntado, lutado, lutado O mar e de favela Vai, Dança, vai Vai, Dança a porra da xereca Porra da xereca Será que você vai? Será que você pode? Seu pai, fala que não Só vai, fala que não Seu pai, fala que não Só vai, fala que não Ô novinha, vai, 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 vai Ô pode, ô pode, ô pode Não vai não, não vai não É isso aqui que ó Ô tá de cor, pode, 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 pode Pode, pode, pode Você já pare agora Pode, pode, vai, vai, vai Não vai não, não vai não Ô pode, ô pode, ô pode, ô pode, ô pode, ô pode Ai, pega a minha banda Ô novinha Seu pai, palavra que não, sua mãe, palavra que pode Ô, novinha, bá, 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 bá Poupadinho, 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 poupadinho 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 Poupadinho, 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 poupadinho Ova e toma, ova e toma Foi lá no meu barraco O olhar pega a visão Cricando com o meu dia de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina carinhosa Cricando com a sua chininha Aí naquele tempo É pra eu me casar o sul Eu botei a chininha É agora e agora vem Eu botei a chininha Ela só pisou no meu buru Eu botei a chininha Eu só pisou no meu buru Foi lá no meu barraco Olha pega a visão Fim brincando com o meu destino de estimação Olhei pela janela Menina carinhosa Cricando com a sua chininha Aí naquele tempo É pra eu me casar o sul Eu botei a chininha É agora e agora vem Música Eu botei a chininha Ela só pisou no meu buru Fim brincando Fim brincando Fim brincando A chininha dela Eu não vou buscar, eu não vou buscar É desse jeito, ó Quando alguém é experiente, especialista Com a boca igual você não tem igual Eu desço e sarro ando no grau Eu ajoelho e mamar de larga Vem com sua na pirata, rebotando Vou não vencer, fazer de sangra Porque eu sei que você gosta Fica com a pé, cai que vai cair Vou na pirata, fica com a pé Eu vou e agora vem Vai cair, vai cair, vai cair Não para não Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair da sua ve... Vai cair, vai cair, vai cair E na pirata, fica com a pé Tu vai coer de uma mulher, a roupa e cancota Na minha experiência, especialista com a boca E pra você não tem igual Eu canso que tá rondo no braço A de meia, irmã, mas eu vou me vestir Vou rebotando sem parar Vou não ver se fazer de santa Porque eu sei que você gosta Que tá sober, é que vai cair na piroca Que tá sober, é agora e agora sim Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai, 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 vai Não para não, não para não Vou te preparar, é que vai cair no braço Vou te preparar, é que vai cair no braço Adeus, um pagodão Que vai cair no braço Oi, que vai cair no braço Vai cair, vai cair no braço De madrugada, toque, 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 toque na porta da minha casa Quando eu atendia, era a ishavela Oxe, 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 oxe Hoje não é seu dia, é o dia da sua polêmica Que bagulho louco Que noite estranha Jacareta e faz de faixa do rio Que tem piranha Já que o mundo tá louco Se liga aí, moleque Hoje é o Mac, Mac, vai Hoje é o Mac Não, Mac, Mac, Mac Vou me chamar, me chamar Hoje eu vou meter Não, Mac, 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 Mac Hoje eu vou meter Não, Mac, Mac, Mac É desse jeito Hoje eu vou meter Não, Mac, Mac, Mac Hoje eu vou meter De madrugada, toque, toque, toque na porta da minha casa Quando eu atendia, era a ishavela Oxe, 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 oxe Hoje não é seu dia, é o dia da sua polêmica Que bagulho louco Que noite estranha Jacareta e faz de faixa do rio Já que o mundo tá louco Se liga aí, moleque Hoje é o Mac, Mac, vai Hoje é o Mac Não, Mac, Mac, Mac Hoje eu vou meter Não, Mac, 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 Mac Hoje eu vou meter Não, Mac, 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 Mac Hoje eu vou meter Não, Mac, 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 Mac Se gravar, se gravar, se gravar, se gravar Não, Mac, 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 Mac É esse jeito Hoje eu vou meter Não, Mac, 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 Mac Hoje eu tô pesadão Carregando vários leques É tudo que eu sempre fiz Hoje eu tô pesadão Hoje eu tô pesadão Carregando vários leques É tudo que eu sempre fiz Os mando tá de economia Encontre gravações.net.br Vai ter que ser rápido Agora eu vou meter Novinha Ou me chamou no chat Falou no WhatsApp Vou pra fazer o combate É comandade que se grave Eu venho que ter um de todos Pega nele Vai nascer Então até o chão Comandade que se grave Vou pra dar nele Agora até o chão E vai nascer 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 Oh, novinha, oi me chamou no chat, falou no whatsapp, adeus, pagodão Oh, novinha, oi me chamou no chat, falou no whatsapp, vou pra fazer o combate É comandade de bicicleta, meu brinquedo é o brinco, pega nele e vai descer Esse é o movimento que a favela abraça e gosta Esse é o movimento que a favela abraça e gosta Oh, joga o dedinho pra cima, faz o passeio da maloca Vai, 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 faz o passeio da maloca De hoje em dia Então olhou, beijou O hotel é o Ela senta aqui 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 Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai Ei, novinha Deixa de emoção Vivi nesse bumbum Mas pra mim eu pareço Vem, vai Vem, vai Ei, novinha Vivi esse bumbum Mas pra mim no coração Ela vem que me faça Ela tem eba Secara Ou vem, vai Sem vontade Ô, Betinho, ô, Betinho, ô, Betinho Vai, 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 não para não Suta de ô, Betinho, ô, Betinho, ô, Betinho, ô, Betinho, ô, Betinho Ei, novinha, deixa de emoção Vim nesse bumbum, faz pra mim o coração Ei, novinha Ô, Betinho, caja dão, ela peima Vai, 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 vai Betinho, bate, bate, bate E vai caminhando, vai caminhando E vai caminhando E vai caminhando E vai caminhando E vai caminhando GRV Modas E vai caminhando A loirinha, a moreninha A voz cozinha Hoje tem cara de santa A loirinha, a moreninha E a santinha Hoje tem cara de santa Ela vai praticar O agacha, levanta Ela vai praticar Entendeu? Olha agacha 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 O Pinoc é mentiroso Toda vez que ele mente A porra cresce Toda vez que ele mente A porra cresce O Pinoc é mentiroso O Pinoc é mentiroso Toda vez que ele cresce A porra cresce Toda vez que ele mente A porra cresce As novinha tá louca pra sentar no Pinóquio As novinha tá louca pra sentar no Pinóquio Senta, 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 senta no Pinóquio grande 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 Senta, 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 senta Senta no pilote, um grande Senta, 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 senta Senta no pilote, um grande Senta, senta E a folha foi O bagulho tu já sabe O bagulho tu já sabe Você tá na cerca do轉 Cassão, do oag Vai, vai, vai Você tá na cerca do轉 Cassão, do oag Você tá na cerca doact Cassão, do oag Segue a baixo, segue a baixo Sexta-feira rotineira Que hoje eu tô bolado Zap, zap, tocou Toma pra eu posso e entusar Tem um quanto, qualidade E o sexy bolado Eu te dou pela vela de baixo Pra cima tu vai ver a cara de cima Vá mais, não vira mal Vá, 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 vim Você é uma porra, mãe 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 Fica da minha banda Você é uma porra Sexta-feira rotineira Deixou só-balagem Zap, zap, tocou Com a plantação e сильajode Por isso, calma, nossa Até o São Pagodão, estundado Você tá porra, você tá porra, você tá porra O maloca tá sabendo, tu já deu pro bairro todo Tá com fogo na chota, com churro no corpo O maloca tá sabendo, tu já deu pro bairro todo Desse jeito eu gosto, desse jeito eu sem emprego Vem fuder comigo, confundei comigo Confundei comigo, confundei comigo Ela dizendo que tá namorando comigo no bagulho Mas já deu pro bairro todo, entendeu? É, bagulho novo, num parceiro pesão Bagulho novo, essa música é boa pra caramba Chega final de semana, ela quer bebê Quer se embriagar, depois ela quer mexer Chega final de semana, ela quer bebê Pra se embriagar, depois quer bebê Que bolinha gostoso, com churro todo Que fogo nessa tcheca, que fogo no corpo todo O maloca tá sabendo, tu já deu pro bairro todo O maloca tá sabendo, tu já deu pro bairro todo Desse jeito quer fazer comigo Por que tu faz isso? Desse jeito quer fazer comigo Quer fuder comigo Quer fuder comigo Quer fuder comigo Chega final de semana, ela quer bebê Quer se embriagar, depois quer fuder E quando você faz isso? Chega final de semana, ela quer bebê Quer se embriagar, depois quer bebê Tu já deu pro paparela Tu já deu suco pro bairro todo O maloca tá sabendo, tu já deu pro bairro todo Desse jeito eu não me gosto Desse jeito quer comigo Quer fuder comigo Quer fuder comigo Quer fuder comigo Ela saiu do gaúga Sentando bem gostoso Saiu do gaúga Desse jeito ela pode Pode, 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 pode Pode, pode Pode, pode, pode Não pode, pode, pode Xará Viola, Xará Viola, vem aí meu amor Adeus, sou um pagodão Aula de dança grátis agora Vem aí meu amor Vem aí Sou seu fã, você sabe disso, sou seu fã Dança muito Vem aí meu amor 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 Presta atenção Aí ó Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Acelerou, acelerou, vai Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, 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 pode Só aí que beijo, um passinho no Chapolin Cai, 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 cai na marreda do Chapolin Cai, 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 cai na marreda do Chapolin Cai, 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 cai cai, cai cai, cai cai cai, cai 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 Vai na marreda do champolim Vai na marreda do champolim Vai, adeus, um pagodão Chama o Chaves, não, Maria Chiquinha, não Não, 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 é o Chaves, não Maria Chiquinha, é o seu madrugamão GRV Modas Cai, 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 cai Cai na barriga do champolim Vai, 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 vai Cai na marreda do champolim Vai na marreda do champolim Vai na marreda do champolim Faz barulho pra ela aqui, por favor Empina meninas, empina o bumbum Empina, empina, empina Vai começar a putaria Faz barulho pra ela aqui, por favor Acima da barriga do champolim Em cima da barriga do champolim Vai na marreda do champolim Vai começar a putaria do champolim Vai começar a putaria do champolim Oi, deu uma martigada, amargou Deu forte na água, sente a vibe de perdão Gê, são bem móveis Se o magnato e o galo da jaqueira, tomo junto Tô tendo psicológico de toda essa vara Chagualha, chagualha Vem pina bunda, joga bunda, vem pina bunda, joga Vem pina bunda, eu não vou usar Chagualha, chagualha Em cima da vara, mãe, chagualha Chagualha, chagualha Vem pina bunda, joga Vem pina bunda, eu não vou usar Chagualha, chagualha Bagulho novo O pai te ama 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 O pai empurra, simão O pai te ama Adelson Pagodão Eu preciso te ter Ah, meu pensamento é você Não preciso mais beber E nem fumar maconha Tô francês, eu amo O teu sorriso bateu onda Você sentado no zão E nem fumar maconha Tô francês, eu amo Tô francês, eu amo Tô francês, eu amo Eu gosto de você fazer O pai te ama 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 Pag nada te ama O pai te ama Vamos, Jiquinho Pag nada te ama O pai te ama O pai te ama Vai, Brininho Ela é exclusiva, não mexe com ela não Ela é exclusiva, não mexe com ela não E ela é exclusiva, não mexe com ela não E ela é exclusiva, não mexe com ela não Aí, favela Olha a explosão Bota a mão na cabeça, novinha Bota a mão na cabeça A mulher que não descer até o chão Nunca mais faz amor na vida Geral Aí, ó Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda no chão Mais uma vez Vai, 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 vai Bum, 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 bum Bum, 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 Não vinha terrorista, é especialista Olha o que ela faz no party punk, mas a briga é essa novinha É especialista, olha o que ela faz no party punk, mas a menina Ela é exclusiva, não mexe com ela não E ela é exclusiva, não mexe com ela não Olha isso, só Adeus, um pagodão Quando ela bate com a bunda no chão 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 Ela bate com a bunda no chão, ela bate com a bunda no chão, com a bunda no chão Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolve sabendo, nós só joga Quem é da maloca, bota a mão pra se viver com bora É pele, 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 Geral, aí ó, se o bagulho tá maneiro, eu não deixo pra depois Embora na suburbana todo mundo vai Oi, todo mundo O quê? Oi, 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 oi Aí, tu já viu o bala sem plástico, já viu camisa sem trece e etiqueta Com magnata sem pute arras, o frigo é de bobeira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolve É agora, novinha, agora, novinha É belha, 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 é belha É belha a noite inteira, é belha, é belha, é belha Adelson Pagodão Pagodão É pele na noite inteira, é pele na pele, é pele na pele, é pele Cadê o gritinho das gostosas?